Aí, estamos ao vivo. Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas, todos que estão aí no nosso link no YouTube, assistindo. Nós estamos entrando agora no terceiro dia do Simpósio Brasileiro de Musicologia. Muito bom ter vocês. Hoje temos a presença especial do professor Felipe Ribeiro, que é o palestrante dessa tarde. Teremos mais um evento no horário das 16h30 também, que é uma mesa redonda. E aí seguimos com a nossa programação. Queria lembrar que existe uma lista de presença. Se vocês forem na descrição do vídeo, apertarem no mostrar mais, enrolarem até mais lá embaixo, tem um link de um formulário onde vocês podem assinar presença, isso é importante, para depois certificá-los. Então, quem puder assinar lá. Também queria ressaltar que o professor Felipe vai fazer a fala e a gente está prevendo aí um espaço para um debate, uma conversa, e vocês podem escrever perguntas no chat do YouTube, que eu transmito aqui para o professor Felipe. Então, deixa eu apresentar para o professor Felipe Ribeiro. O Felipe é compositor, doutor em música e é professor do programa de pós-graduação em música aqui da UNESPAR. Mas, além do destaque aí como compositor, como pesquisador, também o professor Felipe tem sido organizador de eventos, vai ter mais uma edição, depois o Felipe faz uma propaganda aí, vai ter mais uma edição em breve do Simpósio Internacional de Música Novo, que já é um evento super importante aí no calendário da música contemporânea. E o professor Felipe tem essa reflexão sobre a composição, e eu me lembro até que foi um pouco uma ideia que inspirou algumas coisas aqui do nosso simpósio, numa conversa que o Felipe estava falando sobre o conceito de musicologia, acho que ele vai entrar mais em detalhes na fala dele, mas como esse conceito, a composição pode estar envolvida nesse conceito de musicologia. Então, o nosso convite aí para o professor Felipe fazer essa fala foi um pouco nesse sentido aí, até ter inspirado essa ideia geral do simpósio, que é um pouco a ideia de pensar a musicologia de uma forma mais ampla. Só lembrando que a gente já teve a primeira conferência do professor Paulo Castanha, que falou sobre desafios da musicologia. Tivemos ontem o professor Pedro Cravinho, da Universidade de Birmingham, que falou sobre métodos de pesquisa em arquivos de jazz, e falou sobre programas de televisão, jazzísticos. Então, é interessante, como a gente está vendo aqui no simpósio, uma visão mais abrangente do que seja a musicologia. Então, quero passar a palavra para o professor Felipe Ribeiro, começar a sua fala conosco, e depois a gente pode, mais no final, fazer uma conversa. Felipe, muito obrigado. Beleza. Boa tarde, André. Me ouve bem? Sim. Perfeito. Bom, obrigado pelo convite. Uma honra ser convidado para a primeira edição do simpósio de musicologia. e, como você mesmo disse, o tópico que eu preparei hoje para a fala é um tópico que tem me incomodado, tem feito parte da minha, vamos dizer assim, da minha trajetória, da minha carreira. e até que a gente conversou uma vez lá no nosso mestrado, né, sobre o assunto, né, e que você falou, ah, poxa, né, poderia virar até um assunto para a gente discutir uma palestra, e aqui estamos. Então, eu preparei uma apresentação, ela é uma apresentação ainda em estágio inicial, assim, ela não é necessariamente uma pesquisa, ela é uma constatação da atmosfera de pesquisa, né, dentro da área de composição, e eu entendo que, na verdade, é composição e performance, né, então, a minha fala aqui, ela é voltada para, eu acho que eu vou encontrar muita ressonância com o pessoal da performance e da composição, naturalmente, e acho que vai ter muita, talvez, muitos questionamentos do pessoal da musicologia. Se for para a gente dividir em áreas, né, eu estou pensando em três áreas, né, os músicos divididos em três áreas, né, claro que eu estou fazendo uma divisão, talvez um pouco grosseira, assim, mas vocês vão entender o porquê que eu estou dividindo dessa maneira. Então, eu coloquei aqui o título da apresentação de hoje, com pesquisa e composição, né, o compositor como musicólogo, tá, e já deixo aí o meu contato, quem quiser depois me enviar um e-mail, né, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Então, o papo hoje, ele é, ele é bem direto, eu quero tratar um pouco, eu vou focar na figura do compositor, mas eu convido vocês a expandir isso também para a figura do performer, né, então eu estou pensando nesse artista hoje, né, que está inserido nesse mundo, também inserido nesse mundo acadêmico, enfim, como sobreviver nesse mundo profissional, tá. Eu vou trazer alguns relatos de pesquisa, de experiência, né, já vou começar com o primeiro exemplo, e vou trazer alguns exemplos também de pesquisas, né, dentro dessa temática, né, questionando isso, né. Então, o assunto de hoje é justamente o compositor, né, ou o performer, lembrem-se sempre que eu estou pensando os dois, né, apesar de usar o nome do compositor, mas é o compositor como musicólogo, né, o que que isso implica, quais são os problemas, o que que me levou a pensar isso, tá. Eu já vou construir um pouco mais a problemática dessa fala, mas deixa eu ilustrar um pouco com alguns exemplos, tá. Então, deixa eu começar justamente com um exemplo bem acadêmico, que foi a minha defesa de doutorado, né, e na sequência, o meu retorno ao Brasil com a revalidação do diploma, tá. Isso em si já foi uma, já foi um pequeno, uma pequena crise, né, em se tratando da função do compositor, ou pensem em a função do performer, né. Então, por que uma pequena crise? Primeiro que tem um, o meu doutorado eu fiz nos Estados Unidos, né, obtive meu diploma lá, e depois voltei ao Brasil e, naturalmente, né, dei entrada num pedido de revalidação de diploma, né, você não pode simplesmente pegar o diploma no estrangeiro e sair aplicando, sair assinando como doutor sem antes ter essa revalidação, né. Então, a primeira coisa que eu constatei foi um conflito de modelos, né. Nos Estados Unidos eu fiz um PHD, né, ainda é uma visão talvez um pouco conservadora, tradicional, né, do doutorado, né, que é o doutor em filosofia, né, no sentido, um pesquisador intelectual, né, não é necessariamente da área da filosofia, mas é no sentido do pensar, né. E essa simples terminologia já cria um certo atrito, né, porque no Brasil a gente tem o doutorado, né. Tínhamos também PHD, mas acho que hoje o modelo moderno de pós-graduação no Brasil é doutorado, né. Enfim, isso não foi um problema, foi só uma constatação, tá. O problema veio nesse momento aí, que foram os formatos diferentes, né. Nos Estados Unidos eles me pediram simplesmente o seguinte, você, para ser doutor, você tem que fazer um número de créditos, disciplinas. No meio do seu doutorado, você, o que a gente chama aqui de qualificação, né, lá eles chamam de um, é um exame, um exame de comprehensives, que seria basicamente um exame de conhecimentos gerais na área de música, né. Esse sim é pancada, né, esse é uma prova que você fica seis horas fazendo essa prova, e em tese eles podem perguntar qualquer coisa para você, né. Esse é o mais difícil, eu diria, né. E depois vem a tese, né, a defesa do que a gente chama de defesa de tese, lá eles têm simplesmente defesa, né. E a defesa de um doutorado, veja só, de um PhD em composição, em música, era simplesmente a exigência de um concerto, um concerto de uma hora com uma hora de música, né. Bom, vocês vão ter um convidado ilustre aí, acho que é amanhã, né, no simpósio, que é o Rodolfo Coelho de Souza, que foi meu orientador no meu TCC de graduação, né, e até hoje tenho muita admiração, respeito pelo Rodolfo. E lá na época eu consultei o Rodolfo, porque o Rodolfo fez doutorado nos Estados Unidos, e o Rodolfo me falou, escreva um texto, você vai ter, você pode ter problemas de revalidação, não por conta da qualidade do curso que você fez, do conhecimento, mas simplesmente de incompatibilidade de modelos, né. E fui eu lá correndo fazer um texto, né. No fim das contas, o que eu chamo de tese de doutorado foi, aqui no Brasil eu digo que eu tenho uma tese de doutorado, mas olha só que complicado que foi, porque na prática foi uma coletânea de partituras, obras minhas, obras que estavam nesse concerto de uma hora, né, e eu fiz umas notas de programa que eu juntei, expandidas, né, deu, não chegou a dar 100 páginas, que virou um texto da tese, eu coloquei em formato de texto, eu montei uma tese, né, mas para vocês terem ideia, a banca nem leu, né, a banca, na hora lá, eu estava pronto para tratar das questões que eu trouxe nas notas de programa, e nem me perguntaram, né, o papo foi direto em relação a, foi uma banca em função da estética, né, da recepção que eles tiveram do concerto, né, até que me caiu a ficha que eles não estavam nem um pouco interessados nesse tipo de discussão mais acadêmico, né, apesar de que na minha banca tinha um historiador, tinha compositores, né, o papo foi musical, né, e aí foi a minha primeira constatação, né, que para, quando cheguei no Brasil, né, levei meu diploma para revalidar, eu protocolei lá na Universidade Federal da Bahia, demorou muito tempo, isso foi uns dois anos para revalidar, hoje eu acho que está mais ágil, né, mas eu tive um grande problema, porque eu verifiquei que aquilo que o Rodolfo me aconselhou aconteceu, né, não tinha como eu dar entrada num pedido de revalidação, né, de um doutor em composição sem uma tese, sem uma tese no sentido de texto, né, eu percebi que durante o processo eu precisei disso, né, e eu fiquei com muito medo de não conseguir essa revalidação pelo conteúdo, né, se eles entrassem, verificassem, né, e saiu a revalidação, foi positiva, recebi o documento que eles chamam de apostila, né, e ela trouxe um breve texto sobre o processo, né, que está aí no lado, e eu fiquei surpreso, fiquei feliz, né, mas depois eu fui ver quem foi a comissão, foi uma comissão de compositores, então eu tive um voto favorável, mas o processo de solicitação do reconhecimento não foi tão coerente com a resposta que eu tive, parece que foram duas coisas, né, parece que na entrada teve muita resistência, porque exigia-se um modelo de pesquisa que era, vamos dizer assim, das humanas, né, no sentido de um texto, né, mas a aprovação em si foi muito amistosa, foi muito receptiva, mas eu percebi que eram compositores, eles entendiam o meu problema, né, então eu tive, de certa forma, eu tive sorte nisso, né, mas aí tem um... passando da página, não lembro que página que é, de uma página para outra, dá para ver que tem um recorte aí da mudança de página, né, eles colocam, né, que a revalidação se deu por conta, se deu a revalidação na tese apresentada, né, então não teria como, o que eu estou querendo dizer é que não teria como, ao meu ver, uma revalidação simplesmente do conserto, né, eu tive que colocar o conserto dentro de uma roupagem de tese no sentido das humanas, né, bom, esse foi um primeiro exemplo que eu tive, uma experiência que eu tive nesse assunto, que eu vou, aos poucos, colocar para vocês, mas eu quero também fazer um segundo relato de experiência que foi mais ou menos na mesma época, né, eu terminei em 2011 meu doutorado, em 2012 eu peguei o meu diploma, isso foi em fevereiro de 2012, aí eu lembro que em outubro, nisso já estava rolando muitos concursos, eu estava tentando uma vaga na UNILA, uma vaga na Federal de Fluminense, e tinha também alguma coisa em Santa Catarina, e na Belas Artes, né, então foi numa época que a gente ainda tinha concursos, né, e, bom, eu tinha preferência pela Belas Artes, né, por questão de que já era uma cidade, já tinha toda uma relação tanto com a instituição quanto com a cidade, né, e acabou dando certo, em outubro eu, depois de um ano e pouco, acho que foi um ano e meio de espera, né, saiu a minha contratação, e no ano seguinte, 2013, eu já comecei, sempre me entendi como pesquisador também, né, compositor barra pesquisador, né, e eu gosto de colocar essa barra, né, eu gosto de, eu me vejo com uma função dupla, e tem a ver justamente com essa fala, né, mas eu, em 2013, eu fui para a Fundação Polsar, acho que algum de vocês já ouviu falar, é uma instituição lá na Suíça que reúne todos os manuscritos possíveis, existentes, de compositores, né, eu não fui para lá especificamente por ser lá, ou pela instituição, mas pelo manuscrito, eu estava atrás, eu estava fazendo uma pesquisa de uma obra, e eu verifiquei que tinham muitos manuscritos nessa instituição. Então, em 2013, eu fui para lá, né, fui para a Fundação Polsar, que é uma fundação, bom, já dá para imaginar, fica na Suíça, né, na Basileia, bem à margem do Rio Reno, é um lugar fantástico, é um lugar em que você, parece um bunker, parece um banco, que você tem, não é fácil de entrar, não entra qualquer um, você precisa fazer uma inscrição, uma candidatura para poder receber um ok, e eles te retornam com essa aprovação ou não, e com um cronograma que você pode entrar, né. Então, aqui estou eu na porta de entrada dessa instituição, e foi lá que eu percebi um outro conflito, né, aí foi uma inversão, né, porque eu fui no ambiente dos musicólogos, eu lembro muito bem que nunca escondi a minha a minha trajetória como pesquisador ou como compositor, sempre declarei nos lugares que eu frequento, né, que eu frequentei, e nesse caso, eles ficaram surpresos depois de ficar quase uma semana fazendo pesquisa, das nove até às cinco da tarde, o dia todo, você era obrigado a cumprir esse horário, entrar às nove e sair às cinco, né. Depois disso, lá pelo final da minha estadia, eles verificaram que eu era também compositor, isso foi um choque para eles, eles não entendiam a minha existência, vamos dizer assim, né. Então, todos os colegas que estavam lá eram musicólogos, musicólogos de carteirinha, vamos colocar assim, né. E eu era um, me entendia como um compositor musicólogo, eu sempre vi uma vantagem nisso, porque, apesar de não usar muito o termo musicólogo, pelo menos não nessa época, eu sempre me entendia como pesquisador, pelo menos. Mas aí eu verifiquei, né, que uma pesquisa que fazia todo sentido para mim, eu notei um certo, talvez, desconforto, questionamento por parte dos colegas que eram musicólogos de pedigree mesmo, vamos dizer assim, né. Então, aí, depois desses dois relatos, experiência, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de pesquisa que justamente questiona essa fragilidade, esse conflito dessas profissões, vamos dizer assim, tá. No caso, eu trouxe aqui um texto que é um jovem clássico, né, é um texto muito lido da revista Tempo. O autor é o John Croft, que é um compositor e acadêmico, e professor universitário. E o texto dele é muito provocativo, ele traz simplesmente o título de que composição não é pesquisa. Ele é uma mistura de um texto com fundamentação, não é simplesmente um relato, mas o que move ele para escrever esse texto foi justamente uma experiência que ele verificou na academia, né. Então, a experiência está um pouco sintetizada aqui no resumo que eu vou ler, tá. Então, o texto do 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 John Croft, né, composição não é pesquisa, apresenta mais ou menos o seguinte resumo. Os compositores em instituições acadêmicas são cada vez mais solicitados a descrever suas atividades em termos de pesquisa, formulando questões de pesquisa, narrativas de pesquisa, objetivos e resultados. Os planos de pesquisa e os pedidos de financiamento exigem que se especifique a natureza da contribuição original que será feita por uma peça musical, mesmo antes de ser composta. Esses requisitos levam a uma ênfase no trabalho colaborativo, tecnológico e novidade superficial de formato. No entanto, a própria ideia de que a composição musical é uma forma de pesquisa é um erro de categoria. A música é um domínio de pensamento cuja dimensão cognitiva está na incorporação, revelação ou apresentação, mas não na investigação e descrição. Argumenta-se aqui que a ideia de composição com pesquisa não é apenas objetivamente falsa, mas contrária à originalidade musical genuína. Bom, esse é um texto que é divisor de água. Eu mesmo, quando comecei a ler esse texto, eu já fui na... eu fiquei um pouco hostil. Eu não concordava com esse título, composição não é pesquisa. Eu falei, como assim? O que eu estou fazendo desde então? e aí me abriu... no final do texto, eu li com muita calma esse texto, eu me recordo, daqueles textos que eu tirei o dia para ler, para ler com calma, justamente ir atrás de referências que ele estava fazendo, e no final eu mudei minha opinião, eu concordei com ele. Claro que o texto, o título, é provocativo de uma forma, talvez uma tática de marketing para atrair as pessoas, que funcionou comigo, mas ele não é tão binário assim na análise dele. Já adianto vocês. Talvez pelo título, pelo resumo, você tire essa conclusão, mas ao ler o texto você verifica que ele é muito mais, ele vai muito mais na ferida do problema. E eu sempre fiz um comparativo aqui no Brasil, eu estava começando a orientar o pessoal da área de composição, inicialmente TCC, iniciação científica, depois para mestrado e depois doutorado. E eu verifiquei que tem muito fundamento o que ele fala, assim que você se volta ao Brasil, você começa a verificar, você começa a detectar muitos problemas, porque no Brasil a responsabilidade da difusão cultural recaiu muito para a universidade. É o atual formato das universidades que incorporam os conservatórios. Aconteceu com a Belas Artes, com a instituição que eu prestei concurso. Eu entrei para a Belas Artes, que tem no nome escola, que na prática era um conservatório e que foi assimilado por questões políticas, foi assimilado para dentro de uma nova universidade, que é a Universidade Estadual do Paraná. Na época, eu entrei e isso já estava meio que tudo acordado, tudo assinado, tudo aprovado, os professores aprovaram, mas na prática eu vi que ninguém entendeu o que era aquilo. Ninguém entendeu o que significava aquilo. Tanto é que a Belas Artes até hoje tem muitos problemas de persona por causa disso. Então, qual é um dos grandes problemas no Brasil nesse sentido? É que o Brasil não possui um circuito de música, um circuito forte de difusão da produção musical. Nós não temos isso. se você pegar... Muitos países não têm. Eu diria que a grande referência para mim é a Alemanha, que cuida muito disso. E vocês vão ver num outro exemplo que eu vou dar, cria esse outro problema também. Mas no Brasil, voltando ao Brasil, a gente verifica que os compositores, os performers, eles de fato sobrevivem dentro da universidade. eles entram para a universidade, eles prestam concurso ou processo seletivo para mestrado, para bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, às vezes com uma forma para conseguir fomentar a produção artística. E aí a gente cai numa certa armadilha, que é o que o John Croft fala, o John Croft é inglês, ele está lá falando do ponto de vista das instituições britânicas. ele coloca que a gente entra numa armadilha, que a armadilha é o quê? É você começar a perceber. Lá isso é muito mais forte, mas isso está se tornando regra no Brasil também, muito rapidamente, que se você quer de fato obter financiamento para um projeto seu, vem essa cobrança, entre aspas, uma cobrança fantasma, de você descrever a sua atividade utilizando os termos da pesquisa. Então ele coloca nesse texto muito interessante, recomendo todos a lerem, é um texto que eu acho que performers e compositores têm que ler, principalmente esses que estão dentro da academia, porque a gente está vivendo um momento de fusão das coisas, de fusão do artista com o acadêmico, que traz algumas coisas interessantes e ao mesmo tempo traz outros problemas. No Brasil, um dos problemas que eu acho que é é essa maquiagem de que a universidade está absorvendo a responsabilidade de difusão cultural. Aconteceu com o atual governo, em que a gente não tem mais o Ministério de Cultura, nós temos o Ministério de Educação, que assimilou, virou uma secretaria a questão da cultura. Então, mais ainda jogou a responsabilidade para as universidades de manter vivo, vamos dizer assim, esse conhecimento, que hoje eu entendo que é uma coisa obrigatoriamente tem que ser, deveria ser, paralelo. Eles podem dialogar, eles podem conversar, eles podem um aprender com o outro, mas eu acho que são agendas diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que o governo errou nessa fusão. Então, voltando para esse texto, esse texto desencadeou muitas respostas, na própria revista Tempo, creio que foi um ano, dois anos depois, tem um famoso performer, pianista, que também é compositor, o Ian Pace, ele fez uma resposta ao texto do John Croft, e aqui tem um pequeno detalhe que ele fala, o que ele, o John Croft, identifica, é um produto do sistema de ensino superior britânico, em que foram rompidas muitas fronteiras entre departamentos de música, de universidades e conservatórios. isso de fato ocorreu, mas eu diria que tem algo a mais, que é justamente essa ruptura de fronteiras da cultura com a universidade, principalmente isso no Brasil, notei que o que o John Croft critica é muito o que está acontecendo no Brasil, é muito o que está acontecendo no mundo, na verdade. Então, já que a gente está falando dessa, eu falei que eu vejo a Alemanha como modelo, deixa eu contar uma terceira experiência que eu tive nesses conflitos do compositor pesquisador, do compositor musicólogo, e aqui é compositor musicólogo mesmo, porque de 2018, a partir de 2018 eu comecei a fazer todo um processo para iniciar um pós-doutorado, numa instituição lá na Alemanha que se concretizou em 2019, em 2019 eu fui para lá, mas na virada de 2018 para 2019 foi toda a parte burocrática de obter o aceite, escrever o projeto, obter o aceite, aí pedir um visto, e assim por diante. Bom, eu fui buscar o financiamento, o fomento para esse meu pós-doutorado na CAPES, na época a CAPES estava com, ainda tem uma parceria com a Humboldt, a Humboldt é uma espécie de, eu diria que a Humboldt é uma espécie de CNPq, e tem o DAAD também, trouxe como exemplo, que na minha leitura é uma espécie de CAPES, ficou cruzado ali, mas é uma, se vocês querem entender mais ou menos a função dessas duas instituições, para mim ficou muito claro isso, a Humboldt aposta muito em pesquisadores e pós-doutorado, que é um pouco o que a CNPq faz, e o DAAD é mais a formação de base desses pesquisadores, que é o que a CAPES faz. Então, eu naturalmente entrei em um desses editais de fomento e eu tive um conflito, olha só, e aqui eu trago um trecho do meu projeto de pesquisa, para vocês verem, que eu fui muito direto, eu trouxe um trecho da introdução, objetivos e metodologia, e essas frases são exatamente as primeiras frases logo depois dessas sessões, então, é o primeiro parágrafo de cada uma dessas sessões. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que, mesmo numa leitura rápida, fica claro para quem avaliou que eu estava indo como compositor, eu tinha muito claro isso, que eu queria ir para compor, era esse o meu objetivo. Então, eu coloquei na introdução que o projeto de pesquisa, esse projeto de pesquisa em composição, envolve uma investigação na poesia de Fernando Pessoa como estratégia para escrever duas novas obras. Aí, aí continua o texto, né? Quando chego em objetivos, eu falo, durante 2019, que seria o primeiro ano do pós-doutorado, pretendo escrever duas novas obras. A primeira para a fagote eletrônica, que acabou virando uma peça para clarone eletrônica, e a segunda para a trio ou quarteto instrumental, que se concretizou como quarteto instrumental mesmo de instrumentação mista. Aí, na metodologia, bom, segue os objetivos, tem mais coisa, mas quando eu chego na metodologia, eu retomo e falo, esse projeto envolve a escrita de duas novas obras musicais em 2019. E depois, eu coloco, assim como a elaboração de um paper no final do processo, que também aconteceu. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que no meu projeto de pesquisa, eu declarei, em vários momentos, que eu estava indo lá para compor. Subtende-se que eu me vejo como um pesquisador da área de composição que atua na prática da composição. Aí, o que aconteceu? eu recebi o aceite, fiquei, obviamente, muito feliz, dei entrada em toda a papelada. E aí, a primeira constatação é que eu vim com, veio um termo que, na época, eu não dei muita bola, que veio o Gastwissenschaftler, que é justamente um pesquisador visitante. Isso veio no meu visto para a Alemanha. até aí, nada de anormal, mas eu que não percebi, porque existe, depois, eu percebi no processo de pedir visto, que você tem uma categoria na Alemanha para pedir visto como compositor, que é o que eles colocam como artista. Existe um visto para artistas. E eu pedi um visto para pesquisadores por conta da natureza dos documentos que eu tive. Aceite, da Humboldt, da Carpes, tudo. Não fui eu que escolhi a categoria, eu só dei entrada da papelada e eles me colocaram nessa categoria. Mas tudo bem. Bom, comecei minha pesquisa, recebi a carteirinha da Humboldt, veio de novo. Eu recebi uma carteira como me declarando um pesquisador. Aí eu já comecei a perceber, eles colocaram justamente que eu era professor, doutor, pesquisador pela agência de fomento. Em nenhum lugar eu me via como compositor. Apesar do meu projeto de pesquisa ser todo na área de composição, como vocês viram. Mas aí me caiu a ficha mesmo, até então era só... Me caiu a ficha quando eu fui participar do primeiro que eles chamam de Network Meeting, um grande encontro de todos os bolsistas da Humboldt, que foi um encontro com cerca de mil pesquisadores. E apareceu ali. Número 182, professor Felipe de Almeida Ribeiro, brasileiro, área musicologia. E eu fiquei achando, eu achei interessante, sei que tinha sido um erro, mas depois eu fui pesquisar, pela natureza de toda essa conjuntura, eu entrava nessa categoria de musicólogo. Aí que eu conversei com o André naquela vez e falei, não, eu sou musicólogo, prazer. Enfim, esse foi então o programa do evento, trazia todas as minhas informações, a instituição do meu país, a instituição que eu estava vinculado à Alemanha. mas tudo bem, desde que não ferisse o meu projeto de pesquisa, não tinha problema, mas isso foi um relato, é um relato de uma coisa muito específica que aconteceu num país também muito específico, que é a Alemanha. Por que eu estou falando isso? Porque a Alemanha tem um circuito de música muito forte. Então existe uma diferença abismal entre você ser um professor numa universidade, um pesquisador, ou você ser um compositor. as duas coisas tradicionalmente é uma coisa um pouco estranha. Claro que a própria Alemanha está sofrendo pela manutenção dessas duas grandes áreas. Cada vez mais está se misturando. Significa que todos os contatos que eu tenho de compositores, cada vez mais esses compositores para sobreviver estão fazendo doutorado, estão completando o doutorado para poder dar aula em instituição alemã. Cada vez mais isso está acontecendo. Bom, deixa eu fazer de novo um parênteses. Lá atrás eu trouxe o John Croft como uma referência. Acho que trazemos uma referência agora nacional. Na revista Vortex de 2020 a gente teve um artigo do professor Rodolfo Coelho de Sousa que o artigo está em inglês eu fiz uma tradução rápida aqui e o título é Na era da informática internet e multimídia estaríamos ainda ensinando compositores a se tornarem mestres de capela? Bom, esse era um número temático que era justamente que lidava com a questão da composição o ensino da composição. E aqui o Rodolfo fez uma análise muito interessante do métier do compositor e fez um apanhado histórico. Vou ler rapidamente aqui o resumo rapidamente ele foi traduzido então deve ter um ou outro errinho mas pelo menos vocês vão entender. Vamos lá. A contínua mudança de paradigma dos métodos tradicionais de ensino de composição musical para novas abordagens baseadas na tecnologia de computação para a produção do som é o foco principal do artigo. O artigo analisa a evolução dos métodos de ensino ao longo dos períodos clássico, romântico e moderno demonstrando como certas práticas padrão de épocas anteriores baseadas no perfil profissional do mestre de capela se tornam princípios teóricos cruciais para os períodos subsequentes. Após a Revolução Francesa o método tradicional de ensino prático individual entre mestre e discípulo foi aprimorado no conservatório. Aulas para grupos de estudantes exigiam uma nova abordagem baseada na abstração teórica. Embora nenhum desses métodos de ensino tenha sido abandonado hoje, um novo paradigma aparece quando as ferramentas da tecnologia da computação se tornam difundidas. Um equilíbrio imprevisível entre os métodos tradicionais e as novas técnicas de composição musical assistida por computador ou gerada por computador tende a emergir. Então, aí eu retomo logo no início, o Rodolfo, o que o senhor Rodolfo fala. Ainda pensamos em como ensinar composição, principalmente com base nos mesmos paradigmas do século XX, como se os trabalhos para os quais estamos preparando compositores exigissem as habilidades de um mestre de capela do século XVIII. ele traz de uma forma bem resumida, ele traz dois trechos que eu vou apresentar, vou ler aqui para vocês, justamente para ilustrar o ensino de composição em duas diferentes épocas. A primeira delas era na época de Mozart, imaginando Mozart como estudante de música, como que era o ensino. E ele diz, os músicos faziam parte de uma comunidade que detinha um conhecimento prático de sua arte e treinavam a geração seguinte, passando os segredos do negócio. As aulas eram um intercâmbio pessoal entre aluno e mestre, desenvolvido no ateliê do compositor. Os alunos também trabalhavam como assistentes, preenchendo peças, copiando partituras. O desenvolvimento do ofício do estudante tinha o claro propósito de torná-lo capaz de fornecer produtos profissionais para a constante demanda existente de igreja, ópera, cama, coral e música instrumental. Ou seja, o ensino, segundo o Rodolfo, o ensino nesse período de Mozart, o ensino da composição era complementar a um circuito de música muito forte, uma demanda muito forte, que era basicamente na igreja, nas casas de ópera ou na corte, na música coral ou na música instrumental, música de cama. Então, aqui, ele traz uma ilustração de Leopold Mozart, provavelmente ensinando, tendo algum tipo de troca entre mestre e discípulo, com o que provavelmente seria o jovem Mozart. E aqui, eu lembro vocês de um livro muito importante, que era uma referência do ensino da composição nessa época, que é o Gradus Ad Parnassum, que a gente entende hoje como um método de contraponto, mas ele era, antes mesmo disso, um método de ensino de composição, do Fuchs, quem leu esse livro percebe que o estilo de escrita do livro simula o diálogo de um mestre com seu discípulo. Então, não era só no dia a dia, na prática, essa relação de mestre e discípulo, mas isso já estava incorporado inclusive nos livros textos, nos livros de referência do ensino da composição. Então, esse modelo foi muito forte. Em seguida, o professor Rodolfo fala de uma outra época, essa época dos conservatórios, bem do período do Debussy. Ele diz o seguinte, a instituição do conservatório assumiu a tarefa de ensinar compositores, mesmo que o ensino particular continuasse a acontecer. A novidade foi que as aulas para grupos de alunos, principalmente para assuntos de teoria musical, assumiram uma importância crescente. Foram publicados ensaios e livros didáticos sobre muitos assuntos, harmonia, contraponto, orquestração, subdividindo a perícia da composição em diferentes campos. Esse novo modelo copiou a evolução de outros campos da ciência, um caminho induzido pelos princípios predominantes do século das luzes. Então, é aí que a gente tem uma evidência do que a gente se tornou hoje, dentro da essa transferência do conservatório para as universidades, que veio já no século XX. a gente acabou entrando nesse modelo de universidade e herdando modelos de outras áreas, principalmente das ciências. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe, a gente está cansado de discutir isso dentro da esfera da CAPES, o que é pesquisa em música, mas eu achei interessante trazer essa perspectiva do professor Rodolfo, porque ela, inclusive, mostra o nascer, de fato, de uma outra profissão, não de uma outra profissão, mas de uma outra atribuição do compositor, que é esse contato com o produto de texto, texto escrito. E aqui eu trago um exemplo disso, um exemplo clássico na história da música, que foi o Schumann, que, além de compositor, era muito conhecido como crítico musical. se não me engano, não lembro se ele foi fundador, mas escreveu muito para essa revista que existe até hoje na Alemanha, que é a Neue Zeitschrift für Musik, que é literalmente uma revista, você compra em banquinhas de jornal, é uma revista que traz conteúdo em que muitos escritores estão entre essa área da composição e da pesquisa. Então, aqui só um exemplo. Então, de acordo com tudo que a gente viu, eu entendo que o compositor hoje tem múltiplas tarefas e é justamente essa sobreposição de tarefas que traz esses conflitos. Então, em azul, eu diria que o compositor, antes de tudo, é um artista, ele é aquele que cria uma obra. Agora, ali em amarelo, logo na esquerda, eu coloquei luthier, isso é uma coisa muito nova, típica do século XX e XXI, porque com a música eletrônica, com o nascimento da música eletrônica, o compositor se tornou também luthier, ele começou a criar os seus instrumentos, criar uma obra eletroacústica também significa criar os instrumentos que irão executá-la. Então, aqui já nasceu uma nova atribuição para o compositor, uma nova tarefa, e embaixo a força da universidade, do setor de pesquisa, que, além de pesquisador, existe essa divisão que é um pouco borrada entre o compositor pesquisador ou pesquisador professor ou professor compositor. Então, apesar de eu ter dividido com cores bem distintas, eu acho que, na prática, as fronteiras são muito enigmáticas entre essas quatro atribuições. E aí eu trago para vocês a minha quarta e última experiência, que foi durante o meu pós-doc, fiz uma apresentação de trabalho lá em Portugal, na Universidade de Aveiro. Bom, quando eu constatei que eu virei musicólogo no início do meu pós-doutorado, e eu era recebido nos ambientes como musicólogo, eu lembro de ser apresentado como musicólogo, eu achava muito bizarro e estranho, mas eu, enfim, já que estava oficial, eu falava que eu também era compositor, mas sempre gerava um certo conflito na cabeça da pessoa, eu achei a solução em Portugal, aparentemente foi uma solução, que foi esse simpósio, Hands on Research, um simpósio, na edição de 2019, que dizia, ali está o subtítulo desse evento, From Artistic Practice to Artistic Research, então de uma prática artística para uma pesquisa artística, e eu achei, eu verifiquei pela toda descrição do evento, que era aquilo que eu estava precisando, eu falei, puxa, eu preciso me inserir num ambiente que entende esse tipo de pesquisa, essa pesquisa, que por mais que eu ainda me considere um compositor que faz pesquisa, eu ainda respeito, hoje ainda, eu ainda respeito que são áreas, são camisetas diferentes, hora eu visto a camiseta do Felipe musicólogo, hora a camiseta do Felipe compositor, e eu vejo que, já fazendo um parênteses, eu vejo que no Brasil a gente tem um problema muito, 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 eu vejo como um problema muito grave, principalmente na, enquanto orientador de pós-graduação, quando a gente tenta misturar essas camisetas, o compositor, pesquisador, e vamos lá que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, eu vejo isso com um certo, eu vejo um certo conflito nisso, e eu posso dar uns exemplos depois do porquê disso, mas enfim, eu fui para esse evento, deixo ali o link para vocês, foi um evento, inclusive com a participação do Ian Pace, essa foi na verdade um dos chamarizes, eu decidi para esse evento quando eu vi o nome dele, que para quem não conhece é um super pianista e pesquisador, é um cara que toca as duas coisas, mas ainda assim, como eu disse, toca as duas coisas, ou seja, ele tem agendas para essas duas coisas, ele é professor, eu vejo claramente os momentos em que ele é professor, os momentos em que ele é pianista, os momentos em que ele é pesquisador, eles têm inclusive, esse pessoal lá de Portugal, umas publicações, essa revista Ímpar, inclusive que muitos brasileiros já publicaram lá, o William Teixeira, o Silo Ferraz, os colegas que eu tenho mais contato da área de performance e composição, já publicaram lá, e eu fui dar uma verificada, o que é essa nova metodologia de pesquisa, que apenas o criador consegue fazer, e tanto olhando a revista, o conteúdo da revista, quanto participando, eu continuei no, eu continuei mantendo o meu conflito, ou seja, não se resolveu, eu acho que essa área de pesquisa artística, artistic research, que é uma palavra hoje que está muito na moda, as pessoas falam muito, ela é interdisciplinar, mas eu ainda acho que ela não se resolveu plenamente, ela ainda está em desenvolvimento, porque toda hora que se fala, que se levanta a bandeira do artistic research, quando você vai ver os produtos, a gente consegue ver claramente que, opa, você falou artistic research, mas você está falando de pesquisa, e em alguns outros momentos, artistic research, a pessoa está falando de produção artística, então esse é um conflito que a gente tem no Brasil, desde inserir essa questão no Lattes, até na prática mesmo, com as agências de fomento, a gente vê que, às vezes, montar um currículo para a CAPES é muito diferente de montar um currículo para um projeto que vai passar para a Lei Rouanet, então essa solução, esse desejo dessa área de artistic research, ela tem, inerente a ela, talvez um problema de nunca se resolver, por conta justamente do que o próprio John Croft, lá atrás, quando ele se toca, Composition is not research, você chega a esse impasse de que você não consegue medir as coisas com as regras, com as terminologias de uma área dentro de outra, enfim, então assim, estou aqui finalizando, isso aqui foi mais um levantamento de uma constatação, como eu disse para vocês, a gente fala muito de pesquisa na área de composição no Brasil, de pesquisa na área de performance no Brasil, lá fora tem muito esse termo artistic research, que no Brasil também tem muita gente que está contribuindo para essa área, mas não é porque se inventou um nome que se resolveu a questão, eu vejo ainda como um conflito grande, e na prática, como orientador, o que eu tenho conversado muito com os meus orientandos, é de fato de respeitar talvez as diferenças de você pós-graduado enquanto musicólogo e você pós-graduando que também é compositor. Então, assim, para finalizar, esse modelo que é muito comum no Brasil de você escrever sobre a sua prática artística, que é um modelo muito baseado em etnografia, eu vejo que ele é problemático, ele se coloca como uma certa solução, mas ele não resolve muitas questões, e eu falo isso porque eu fiz uma tese de doutorado etnográfica. Enfim, deixa eu finalizar, agradecer aqui o espaço para expor essa minha provocação, é mais uma provocação do que soluções, mas acho importante para o debate, principalmente do compositor e do performer. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem fazer agora ou podem, se quiserem pensar um pouco, anotem meu e-mail e podem, fiquem à vontade para me enviar e-mail. Obrigado. Muito bom, obrigado, Felipe, pelas considerações, uma experiência muito rica para nos ajudar a pensar nessa questão das fronteiras dos campos do conhecimento. Tem várias pessoas comentando lá no chat no YouTube, muitos trazendo saudações, inclusive o professor Rodolfo Coelho está lá entre os presentes também, o professor Orlando Fraga também está ali, ele faz um comentário aqui da experiência que ele teve também de revalidação, eu me lembro dele contando isso também, ele teve dificuldade semelhante com revalidação do diploma, eu acredito que no caso do Orlando foi em performance, ele está contando aqui, eu tive o mesmo problema para reconhecer meu doutorado na, acho que na Federal do Rio Grande do Sul, também não tinha uma tese escrita, mas ele disse que depois ele foi, retirou o pedido e enviou para o FRJ e foi acolhido e reconhecido rapidamente. Naquela época, a apresentação de tese era prerrogativa de cada programa, hoje parece que não. Tem também comentário aqui do nosso colega professor Alan Oliveira, o Alan falou aqui tendo a concordar com ele, mas eu já não sei do que estava nesse momento aqui que o Alan estava comentando, o Alan está falando aqui também, mas Felipe, precisa resolver o impasse? Me parece um pouco similar com a história da etnomusicologia, uma área que surge dividida entre a antropologia e a musicologia e que nunca resolveu o dilema. Eu também fiquei pensando um pouco nas coisas que daqui a pouco a gente vai falar um pouco na mesa de crítica musical e a tua fala me sustenta também um pouco esse questionamento que talvez a universidade está tentando incorporar muita coisa que não era papel da universidade há alguns tempos atrás e não sei se até que ponto a universidade vai dar conta disso. A crítica musical é um exemplo, ela vem se diluindo na imprensa, nos jornais e cada vez mais a gente vai tentando fazer isso na universidade. A composição, de certa forma, também passou um pouco por esse fenômeno. Não sei, né, Felipe, quando você faz aquela comparação no artigo do professor Rodolfo, da formação do compositor numa época em que existia demanda por aquele trabalho do compositor, com uma alta demanda e hoje parece que a universidade talvez tenha virado um refúgio dos compositores. Não sei até que medida isso acontece. É, eu vejo no Brasil tem sido um aprendizado entender a sobrevivência e as próprias receitas responsabilidades da área de composição que, como você colocou, recaiu muito na universidade por um problema de gestão mesmo, de problema ideológico de gestão. Eu dou um exemplo aqui. O nosso maior evento, talvez tenha ainda muitas críticas em relação, como sempre, mas que é normal, mas não deixa de ser ainda o nosso maior evento, é a Bienal, nosso, eu digo, dos compositores, a Bienal da Funarte, que até alguns anos atrás, se eu não me lembro, bem uns quatro, cinco anos atrás, a Bienal da Funarte, a premiação era uma premiação que de fato possibilitava, claro que era uma premiação para poucos, mas era uma premiação de 12 mil reais, 15 mil reais por uma obra, algo que dava de fato para você talvez pensar, sonhar em uma carreira como compositor de fato. hoje, a gente está com o edital aberto, inclusive, da Bienal da Funarte. Por no mínimo, pagava umas contas atrasadas, né, Felipe? É, ou pagava umas contas, eu mesmo recebi esse prêmio, me ajudou muito, eu coloquei na minha poupança para comprar a minha casa, então, assim, me ajudou, mas hoje o prêmio caiu para 1.500 reais. tinha até modalidades antigamente, se eu não me engano, que era mais do que 15 mil, acho que chegou a ter coisas de 20 mil ou mais até, quando eram obras sinfônicas, né, claro que medir o tamanho do, talvez, vamos dizer assim, do esforço, era coerente com o prêmio, né, por categorias, mas que hoje virou, assim, uma, a gente sabe, que não é nenhuma crítica política, é simplesmente uma constatação, a gente sabe que esse nosso governo não entende de cultura, o atual governo federal não entende de cultura, infelizmente, o governo estadual acompanha, ressoa essa ideologia, e aí, o que a gente tem? Bom, primeiro, a gente tem a destruição do antigo Ministério da Cultura, que foi incorporado, virou uma secretaria, e você tem, com isso, você vê todas essas coincidências, né, então, o prêmio da Funarte, aquilo que era uma, que era um, era um marco, assim, para os compositores no Brasil, como você colocou, né, André, virou um prêmio para, de consolação, de R$ 1.500, você escreve uma obra de, sei lá, de 15 minutos, uma obra para as pequenas orquestras, e a premiação é R$ 1.500, e esse é um dos eventos, um dos grandes eventos, né, da nossa área, com o reconhecimento, no sentido, eu digo, no sentido de um circuito de música, de fato, né, a Funarte tem essa importância, né, de circular conteúdo, circular produção, né, mas para circular você precisa também manter, né, fomentar, né, não dá para ser, não dá para trabalhar a semana inteira, num, sei lá, num cartório e sábado e domingo compor, né, se bem que o Charles Ives fez isso muito, né, mas a gente sabe que precisa de um reconhecimento, né, dessas, dessas profissões, né, do compositor, eu falo do compositor, mas eu penso no performer também, não daria para um performer abrir o piano no final de semana, deixa eu estudar agora o meu Hashmaninov aqui, não, é uma coisa, é uma profissão, né, e essa responsabilidade de manter essas, essas, essa cultura viva, né, está recaindo muito para a universidade, como se colocou, eu acho, eu acredito que a universidade, ela tem condições de assimilar essas coisas, é uma questão de discutir linguagens, né, afinal de contas, todas as universidades, né, são, fazem justamente essa, essa, essa propaganda, né, de que aqui é o universo, aqui sendo produção intelectual, né, essa é a função de uma universidade, ter produção intelectual, né, e nisso, nisso tudo sobrevive, né, dentro da série da cultura, mas mesmo assim a gente vê muitos conflitos, né, eu e você lá na UNESPAR, a gente vê, né, que existe uma situação para um professor que tem projeto de pesquisa, e um, é, protocolado na instituição, e um professor de música, sem projeto de pesquisa, você percebe que existe uma, né, eu mesmo, é, me utilizo do projeto de pesquisa como uma, é, ressoando com o John Croft, né, como uma forma de, de criar espaço para, para manter viva a prática composicional, né, é, e por outro lado, né, isso parece às vezes uma gambiarra, né, um jeitinho da gente sobreviver, mas por outro lado, qual, qual a função, qual seria a função de um professor de composição, né, como é que um professor de composição iria lecionar sem ter essa prática composicional, essa, a prática composicional, né, então, assim, por outro lado, não é, não é nenhum problema o projeto de pesquisa caminhar para esse lado prático, né, o problema é quando a gente entra um pouco mais, né, nesse ponto também tem um outro aspecto que eu não sei, até que ponto você está pensando nisso, mas o tipo de composição que você faz e muitos compositores que estão na universidade, ele é uma fronteira estética, né, ele é um desenvolvimento de novas ideias, de novas maneiras de pensar, e, nesse ponto, a própria atividade composicional é uma pesquisa, né, diferente do que talvez se eu tivesse hoje, sei lá, compondo música em dó maior, e aí talvez a diferença um pouco em relação àqueles compositores formados para serem mestres de capela, ali que eles estavam, talvez o tipo de composição era diferente, né, eles atendiam uma certa demanda de um mercado que iria consumir aquela música imediatamente, né, a gente tende a pensar a música clássica como não voltada para o mercado, mas isso não é verdade, ela sempre teve muito mercado, né, e talvez hoje ela já não tenha mais tanto, né, ou pelo menos já faz muito tempo que o mercado da música clássica é para a interpretação de grandes obras, não para a criação musical, né, então já faz muito tempo que o compositor não atende uma demanda específica do público, assim, então virou, nesse ponto, será que não virou realmente uma atividade de pesquisa, e aí será que não é até um pouco limitador a gente pensar a pesquisa só pela ótica, talvez, das ciências de laboratório, que meio que ditam o caminho da pesquisa, assim, no Brasil, e talvez em outros países também, né? É, eu não estou querendo dizer que é assim, pronto, eu tenho muitos colegas que não pensam assim como eu, mas, assim, o que me veio foi justamente uma, é resultado de uma prática, justamente fazendo pesquisa e justamente compondo, né, eu acho que a que a composição, a prática da composição, ela é, ela é primeiramente experimental, né, e ela e ela e ela compartilha de um pensamento de, vamos colocar assim, de de imaginação, de criação de fábulas, de narrativas, de devaneio, se vamos colocar assim, né, que não existe quando você, quando eu falo de vestir a a camisa da musicologia, né, vamos dizer assim, eu entendo cada vez mais, né, que, que são áreas diferentes, né, eu vivi muito isso, né, nesses relatos que eu passei, né, eu comecei a perceber e quando você tem uma, uma, uma comunidade, né, por exemplo, lá na Alemanha, né, Alemanha também foi uma vivência muito importante para eu ver isso acontecer, né, na Alemanha a pessoa, o componente, não é fácil, não é todo mundo, a gente às vezes pensa que, ah, tudo acontece lá na Alemanha, não, é muito difícil, é muito competitivo, né, porque tem muita gente que acaba indo para lá, né, mas é possível sobreviver, né, da composição na Alemanha, porque existe um circuito que alimenta isso, né, enquanto aqui o nosso circuito, a gente basicamente é a, é a Funarte ou o antigo Ministério da Cultura, né, raramente tem iniciativa privada financiando isso, né, infelizmente, eu queria muito ver uma, Volkswagen fazer um prêmio anual para compositores, nunca vejo isso, né, então você vê que, quem mantém ainda vivo isso é uma, é uma iniciativa pública do Estado, né, mas então, nessas, nessas outras realidades, quando você percebe isso, que você, você toma um susto e, e verifica, puxa, são mundos diferentes, né, e eu acho que não existe problema, de você combinar os dois, de pensar a composição como pesquisa, né, eu só sei que tem, eu acredito que tem um momento em que você, eu gosto muito daquela frase do Morton Feldman, né, que ele diz que os compositores planejam e a música ri, né, é um pouco isso, sabe, chega uma hora que essa, esse planejamento, eu coloco esse planejamento, justamente uma, uma visão, é um pouco cartesiana, assim, da, da pesquisa, vamos dizer assim, né, é uma visão tradicional, antiga, eu sei que tem hoje outras formas de entender pesquisa, né, mas, é, a gente ainda utiliza, essas formas de pesquisa, de pensamento, não foram abandonadas, elas ainda estão acontecendo, né, mas eu noto que na, 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 na composição, né, é aquilo que eu falei, né, você ter esse, você ter esse espaço de, de criação, né, barra, criação experimental, barra, fabulação, né, é algo que não, que não necessariamente existe na, numa prática acadêmica, musicológica, né, você, você, sei lá, eu imagino, né, na, você, você mesmo, né, André, uma prática de um, de um, de um, de um musicólogo, historiador, você não tem necessariamente fabulações, você vai recolher documentos, né, você, né, tem, tem muitos, desde de Mário, de Andrade, né, você tem essa, essa prática, assim, de, de, de recolher documentos, de conhecer acervos, né, de, de, de fazer esse levantamento, né, coisa que não necessariamente existe na composição, né, então, hoje eu prefiro, eu, 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 eu acho que, é, colocar as coisas como, num certo dualismo, colocar as coisas como, radicalmente oposto, eu acho que isso é uma coisa que não ajuda muito, tá, eu gosto muito mais de pensar, é, uma, uma forma de, por mais que sejam diferentes, eu gosto de pensar que as coisas são sempre complementares, né, então, eu aprendo muito como, existe muita, prática musicológica minha, que vira muita ideia musical, mas tem muita, tem muita visão, experiência minha como compositor, que me auxilia para ter um olhar musicológico diferente, mas, ainda assim, essas duas práticas são, são independentes, por mais que elas, que a fronteira, entre elas, seja, é um pouco difusa, um pouco difícil de, não dá para traçar uma linha, como a gente usa esses termos, né, você é compositor, e você é musicólogo, né, eu acho difícil, difícil traçar essa linha, mas não, não significa que não existe uma, uma, uma fronteira, e tem uma, em português a gente usa a palavra fronteira, fronteira a gente quase associa com uma, uma linha, né, que divide, né, a, em inglês eles têm uma palavra que eu gosto muito, que é borderland, e borderland, dá a entender que não é, que não existe uma linha, existe uma área, em que você tem, é, que você não tem claro onde está um, vamos pensar em país, né, um país e outro, né, é uma, é uma área meio difusa, assim, sabe, e, e eu acho que o pensamento, do ponto de vista de, de borderland, não sei se a gente tem uma, uma tradução para português, essa palavra, eu acho que a última vez que eu traduzi, sai como fronteira, é, mas, enfim, essa, essa, esse pensamento em que as áreas são, elas compartilham, elas têm tentáculos, é uma, é uma, é uma rede, talvez, né, ela, eu acredito mais nessa visão, sabe, é uma visão de você respeitar as, as, as profissões, né, e, e você pensar a música funcionalmente, né, você pensar a música, é, música dentro de um circuito de, de consumo de música, coisa que, infelizmente, tá, tá cada vez mais difícil no Brasil, né, ou música, música feita por compositores, música analisada por musicólogos, né, eu acho que a gente tem ganhos, né, eu sou um pouco conservador, eu, eu sei disso, mas não é, não é um esforço meu tentando ser conservador, muito pelo contrário, é, 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 tentar entender, né, a, os objetos, as coisas, muito mais dentro de uma rede de conexão do que simplesmente como, é, etiquetas que a gente vai colocar dentro de uma gaveta, tá, você é musicólogo, ponto final, né, você é compositor, ponto final. Opa, teu áudio tá desligado, André, desculpa. Você tá falando que é conservador, e eu tô dando risada aqui, lembrando das tuas obras que eu já escutei, pensando, conservador, Felipe, tem uma, uma questão aqui no, no chat também, que eu não sei se é bem uma pergunta, e também nós estamos já meio, com o tempo estourando aqui, é, o Paul Herr, ele, falou assim, senti esse conflito na graduação em composição, o curso técnico de nível médio está sendo absorvido dia a dia pela faculdade de música. Felipe concorda que essa absorção me enfraquece toda a área? Não sei se isso dá tempo para uma resposta meio curta assim, Felipe. Pelo que eu entendi, a questão, não entendi a questão do ensino médio, como que é? É. o conhecimento do? Não, eu acho que, pelo que eu entendi, ele está dizendo que a universidade está assumindo funções que seriam de um curso técnico, assim, dessa formação técnica básica, digamos assim, tanto do instrumentista como do compositor, isso cada vez mais está vindo para a universidade, talvez. Bom, eu trouxe ali no exemplo do texto do Rodolfo, um texto muito bacana, recomendo todo mundo de ler esse texto. O próprio Rodolfo trouxe nessa constatação, no século XX, de setorizar o ensino, a gente começou a ter disciplinas de orquestração, disciplinas de harmonia, disciplinas de contraponto, e eu mesmo, quando estudante, eu tive muita dificuldade, eu tive muita dificuldade de aprender contraponto, quando eu fui aluno de graduação, eu lembro da, de tendo, eu queria muito, me dedicava muito às aulas da Lea Ligia, de contraponto, mas eu apanhava muito, porque eu, mas depois eu entendi, a vida é irônica, quando eu entrei na Belas Artes, encontrei a professora Lea Ligia, e ela me falou, estamos precisando de um PSS para cobrir, eu entrei na Belas Artes primeiro com um PSS, precisamos de um PSS para cobrir a aula de contraponto, eu fui, puxa, olha a ironia, bem essa, a professora que eu tive bastante dificuldade, não da professora, acho assim, a Lea Ligia muito simpática, mas a disciplina que eu tive muita dificuldade, e eu percebi que a minha dificuldade era uma dificuldade de um compositor mesmo, porque o ensino de contraponto sempre foi, o ensino de contraponto era ensino de composição, então eu não entendia o contraponto. que está documentada essa dificuldade na trajetória do Carlos Gomes em 1860, não sei se você já... Ah, não, não sabia dessa, não. Tem carta dele para o Francisco Manuel da Silva, contando como ele apanhava nas aulas de contraponto, quando ele foi para o Leão, tipo, digamos, não servia para ele ser compositor, não. Olha só, que legal. É, porque o meu problema com o contraponto é que foi o problema de setorizar as coisas. Hoje, o modelo de ensino de contraponto não é mais, não é necessariamente ensinado por compositores, mas por teóricos. E eu sinto que você perde uma questão de função mesmo do pensamento contrapontístico que é composicional. E quando eu, de fato, me vi como compositor, foi aí que eu comecei a entender contraponto. Então não era um problema de entender regrinha X, Y, Z, mas foi esse problema, essa setorização das disciplinas que virou uma coisa muito fria, por um lado muito bom, porque se concentrou muito conhecimento em cada disciplina, e temos especialistas em cada disciplina, mas, por outro lado, e talvez tenha a ver com uma possível resposta para essa pergunta, a nossa graduação hoje tem cada vez mais se tornado um cabide de disciplinas do que necessariamente um pensamento de formação mesmo. Então acaba que, eu vejo isso na Belas Artes, são vários problemas, tem problema de ensino básico no Brasil, então a gente vê alunos chegando com um tipo de background, tem outros problemas, que são problemas de geração, a atual geração dos alunos de 17, 18 anos, compartilham de um jeito de ser que é muito, para mim é muito estranho, eu vejo muito desinteresse pelas coisas, e eu me considero um professor muito coração de mãe, eu falo, compõe o que você quiser compor, você é o compositor, não sou eu, eu te ensino referências importantes da história da música, técnicas importantes, recolhidas na humanidade, mas a música você... Hoje em dia, o professor de composição não tem mais aquela régua para dar o dedo aos alunos? Não tem mais, foi abolido isso. Enfim, mas assim, eu percebo, é um desinteresse que é complexo, eu acho que não tem uma resposta tão direta para essa pergunta de dizer que é um problema porque teve uma transferência do ensino médio para as universidades, também teve, mas é mais do que isso, é um conjunto de questões que tem, inclusive, a ver com aquilo que eu estava fazendo na crítica às atuais administrações, principalmente a do atual governo que retirou, isso é muito simbólico, você retirar o Ministério da Cultura, você extinguir num país com uma cultura tão rica quanto o Brasil, tinha um país que merecia ter um Ministério de Cultura no Brasil. então aí você começa a ver se o Ministério foi tão fácil assim de desaparecer, como é que a gente fica com aquela nossa responsabilidade de pensar o perfil do formando de um aluno de artes se o próprio governo não reconhece o Ministério da Cultura, então é complicado. eu lembro muito que o Harry fala, o compositor, o professor Harry Kroft fala que infelizmente composição é para poucos, porque você esbarra em tantas dificuldades, a dificuldade financeira, mas a dificuldade também de confrontar um processo criativo, isso por si só já é muito exigente, você ter essa consciência de lidar com uma criação é um é muito consome muita energia, que muitos acabam desistindo, mas enfim. Bom, a gente precisa meio que ir encerrando, porque também a gente está quase avançando no horário da próxima atividade do simpósio, mas vocês viram que o negócio se deixar a gente vai longe aqui, porque o assunto é muito interessante, agradeço, Felipe, o seu compartilhar de experiências, a fala tão interessante que você trouxe para a gente, tem muitas pessoas elogiando lá no chat do YouTube, agradeço também muito a presença de cada um que está ali assistindo, é muito bom, foi muito bom estar aqui, ouvir você falar também, Felipe, obrigado, e então a gente tem aí a próxima, está marcado para as 16h30, então eu preciso encerrar aqui para não sobrepor os horários das atividades, vai ter a mesa redonda sobre crítica musical, muito obrigado ao professor Felipe Ribeiro, obrigado ao... Obrigado, André, obrigado ao simpósio pelo convite e vou assistir vocês agora lá na mesa, vou fazer pergunta para vocês, está bom? Muito bom, obrigado. 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 Obrigado.